Bolinho, café, pão de mortandela, o que dá, né? Que eu tenho amor, o maior do mundo, o grande, o mesmo amor, o que eu tenho, que lá tem uma hora. Não posso falar pra você. Por que não? É assim. E você acha que eu sou velha? Você, com carinho, valeu, não sei se eu moro. Ei, mãe, você tá cantando ele? Eu tô. Na cara dura. Na cara dura. Você não tem vergonha, não? Não. Eu tirei tudo. Quer casar com eu? Eu posso mais casar, só lá do céu, agora. Ei, que lhe perdi o céu. Ah, mas eu duvido que você tem ídola ainda. Você nunca mais foi. Nunca mais foi. Aonde? Lá, dois. Que trem, meu irmão. Olha, dá uma raiva quando eles deram.